Conheça de perto as parcerias que são essenciais para transformar ideias em negócios tecnológicos e promover o desenvolvimento da nossa região. Vamos conhecer como a parceria entre instituições públicas e privadas acontecem na vida real e integram esse sistema de inovação. Hoje vamos ouvir Lindomar Subtil e Neymar Follman. O ecossistema de inovação compõe um conjunto de ativos tecnológicos, ativos intelectuais e institucionais que acabam fomentando essas parcerias. Então, por exemplo, nós temos incubadoras, pré-incubadoras, laboratórios de pesquisa que acabam, de certa forma, unindo esses ativos e contribuindo para a maturidade e o nível de qualidade do ecossistema. O ambiente de inovação se torna muito forte quando tem muitas instituições parceiras atuando nele. Então, para os alunos é o nível de empreendedorismo, justamente é fomentar a capacidade empreendedora, novas empresas, novas startups, e que venham a ser novos, formar novos empreendedores aqui a nível regional. Nós temos a pré-incubação aqui da UTFPR, nossa interna aqui o processo. Mas a incubadora, nós temos parcerias também com a incubadora do município, do Fisco Beltrão, que é um dos parceiros nossos. O SEBRAE também nos ajuda muito nessa questão de selecionar empresas. O SR Sudeste, como ele é muito bem engendrado, muito bem consolidado, a comunidade toda ganha em termos de capacidade inovadora, em termos de atração de investimentos, atração de novas empresas para a região. Quando o sistema vai buscar recursos, tendo uma bandeira muito forte, um SR consolidado, como é o nosso caso aqui, ele acaba tendo mais competitividade e tendo mais poder de barganha em relação à busca de recursos. Então tudo isso contribui e a comunidade, obviamente, ganha como um todo, porque as empresas passam a oxigenar mais inovação e passam, de fato, a ser mais inovadoras. Então a ideia é despertar a capacidade empreendedora e inovadora da região a partir do ecossistema regional de inovação. A universidade tem a condição de desenvolver a tecnologia que muitas empresas precisam, mas que não conseguem fazer o seu desenvolvimento no dia a dia, seja porque não tem os profissionais para fazer esse desenvolvimento, seja porque não tem tempo ou porque o investimento para importar uma tecnologia é muito alto. Professores altamente qualificados, temos alunos criativos capazes de apoiar esse processo e naturalmente cria-se uma solução que ela é nossa, ou seja, a nossa comunidade. Bom, entendo que o estudante está em busca de se projetar profissionalmente, ou seja, ele está no início de uma carreira e ele quer ter a oportunidade. Ela pode ser dada de duas formas, uma por meio do emprego, outra por meio do empreendedorismo, ele abrindo o próprio negócio. E das duas formas, você ter uma região que seja inovadora, que se desenvolva, que tenha tecnologia, que seja competitiva, porque a inovação, em última instância, você precisa traduzir ela como competitividade. Então, se você tem uma região que ela é inovadora, naturalmente você tem mais competitividade e essa competitividade permite que você possa gerar melhores empregos ou gerar oportunidades para que esses jovens empreendam também. Lembre-se sempre, fazer parte desse ecossistema é dar início a uma jornada através da tecnologia e da inovação. Faça as suas ideias uma realidade que pode mudar a vida de todos. Faça parte desse ecossistema.